25 de janeiro de 2021 Olha aí galera Eu tentei né Fazer só olhando Esse rostinho aqui do gatinho Da embalagem dos chicletes Bubalu Ou Babalu como queiram E o resultado foi esse aí que vocês estão vendo É claro que não ficou 100% Mas Pra tirar aí um lazer como um passatempo aí Tentando dar uma de artista A gente faz aí Umas artes E está aí Esse aqui é a minha releitura Do gato do chiclete Bubalu Esse aqui Bem eu acho que pelo esforço Vale like Vale inscrição Vale um comentário de incentivo E é isso aí galera Nas horas de lazeira Pega aí um desenho qualquer Pega um desenho qualquer E vai fazendo aí a sua releitura Do seu jeitinho aí E com o material que você tiver aí Valeu É isso aí pessoal Grande abraço E que papai do céu abençoe Todo mundo Valeu